É o Pandeirão Pandeirões e madracas que anunciam a festança junina É o período em que a cidade abriga os turistas A cultura e a arquitetura do centro histórico deixam a capital maranhense mais atrativa para quem vem de fora A Ema e a Eva vieram da França, por exemplo O São João e o litoral foram os principais requisitos para ter São Luís como destino nas férias Eu acho que foi uma cidade muito legal Chegamos um tempo para a festa do boi E é muito agradável e tem o Brasil É muito diferente do Rio para nós A arquitetura da cidade é muito legal, muito bonita Eu gosto muito Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo aponta que os brasileiros estão mais interessados em conhecer o próprio país Os dados mostram que quase 80% dos que vão viajar nos próximos seis meses vão explorar cidades brasileiras A pesquisa mostra ainda os estados em que houve um crescimento de visitantes brasileiros onde se destacam São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Distrito Federal, Ceará, Piauí e Pernambuco Hamilton é carioca e na hora do lazer prefere explorar lugares exóticos mas segue a tendência nacional e agora o momento é de conhecer as cidades do Brasil Hoje a gente está com dificuldade de viajar para fora porque o dólar e o euro estão muito caros Então hoje está mais vantajoso conhecer o Brasil E tudo indica que o número de turistas vai aumentar por conta das Olimpíadas A situação vem alterando posições no mercado Os dados mostram o crescimento das viagens de ônibus que alcançou 17,2% da preferência dos viajantes Nas agências especializadas, a procura por pacotes com destinos nacionais aumentou Este agente afirma que o cenário de crise mudou o perfil do turista brasileiro e viajar pelo Brasil acaba sendo mais vantajoso Com essa crise que nós tivemos no país política e econômica O brasileiro ficou um pouco mais no Brasil explorando o seu próprio país Mas a mudança traz consequências positivas para o Brasil e consequentemente para o Estado A vinda de visitantes movimenta o setor hoteleiro e o comércio local E na alta temporada junina, a expectativa é que mais turistas cheguem à capital maranhense A gente faz parte da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem aqui no Maranhão E a gente acompanhou um trabalho da Secretaria de Turismo do município e também do Estado Eles fizeram um trabalho bem relevante nos outros estados e também no exterior A gente espera que esse trabalho que foi vendido, o nome do Maranhão, a cultura do Maranhão lá fora A gente tenha frutos agora A gente espera que essas pessoas comecem a chegar agora essa semana e tenham um bom São João A gente espera que esse trabalho que foi vendido, o nome do Maranhão